Oi, oi, gente! Meu nome é Bruna Mello e no vídeo de hoje, você já viu aí no título, estou aqui, ó, de pijaminha, porque a gente já criou, né, aquela intimidade, e intimidade é uma coisa assim, depois que você ganha aí, cria, errou, estou de pijaminha. Hoje, como vocês viram, eu fiz três furos de piercing, três furinhos novos, e eu vou mostrar pra vocês como foi eu furando, mas antes disso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação, porque ele vai avisar toda vez que chegar um vídeo novo, imagina a gente uma vez por semana com o nosso encontro marcado, não vá. E não esquece de curtir e comentar também, comenta se você tem algum desses furos, ou se vocês querem fazer, porque eu quero muito saber. Vou mostrar todos, um por um, vou falar sobre a joia, quanto eu paguei, vou dar uma diquinha, vou falar sobre dor, e a sequência de qual eu furei. Então eu vou começar pela minha orelha direita. Tem o primeiro e o segundo furo, acredito que não conta com o piercing. O primeiro que eu fiz foi esse daqui, que é o Elix. Esse é o único piercing que eu não furaria de novo, gente, que doeu muito. Então a dor dele é nove, de todos que eu tenho, esse eu não faria de novo. A joia dele eu paguei sete reais, e foi o meu primeiro. De segundo, ainda nessa orelha, eu fiz o tragos. Essa joia eu paguei três reais, como eu disse, foi o segundo, e ele foi mega de boa, purei rapidão, cicatrizou super bem. Esse seria uma quatro, mega aprovado, faria esse de novo. Eu tenho um conche que também foi nessa orelha. E ele foi super de boa em relação à dor, e esse daqui seria uma três. Vocês verem que nem doeu, a joia dele é um brinquinho de argola, igual esses daqui. Esse eu pesquisava pra comprar a joia, porém muito cara. Quando você vai desses lugares que eles fazem tatuagem, pierce, essas coisas, eles cobram mais ou menos 50 reais uma joia dessa. E eu acho muito caro. Então, eu comprei essas argolinhas aqui, cada um eu paguei 10 reais. E eu tinha comprado uma que era maiorzinha, essa carro ficou muito grande pra esse primeiro furo. Isso pra mim até aí deu certo, tá super larguinho, ó. Pode ver que ele não tá apertando. E ela é de clique, sabe, pra fechar. Então eu super de boa estou usando ela. E o bom que quando essa fica preta eu tenho... Agora vindo essa orelha aqui. Depois eu furei esse aqui que é o Dite. Eu acredito que seja esse nome, gente. Se eu estiver falando errado, me desculpe. Eu furei ele. Ele foi super de boa. Eu vou dar uma nota 3 pra ele. A joia eu paguei 7 reais. E a cicatrição dele também foi tudo mega de boa. Aí, nessa orelha, hoje eu furei esse bebezinho aqui, ó. Bem pequenininho. Ele ainda tá com essa joinha de bolinha, que é a joia simples. Que eles aconselham a gente furar. Todos os meus fureis com joia simples. E é isso, gente. Ele foi doidinho. Depois no final do vídeo eu vou colocar eu furando eles. Ele foi o que mais doeu dos 3. Eu vou colocar uma nota 7 pra ele. Vindo aqui pros novos, eu furei esses dois. Podem ver que até aqui tá mais enxadinho. Eu não sei o nome. E eu quero muito por uma argolinha aqui. E aqui eu quero por algum brilhinho, pontinho de luz. E nesse também vai ser um pontinho de luz. E é isso, gente. Ó, por incrível que pareça, dessas 3 furos novos. Esses dois foram os que eu furar mais de boa. Só que agora eles tão doendo. E esse aqui já parou de doer. Só se eu encostar que dói. É isso, gente. Tá tão bonitinho a minha orelha. Não vejo a hora de cicatrizar logo pra eu não poder trocar. E é isso, pessoal. Não tem mais o que falar. Vou deixar o videozinho mostrando como eu furei. E como eu limpei eles hoje. Tipo, vocês podem ver que deve tá até meio com pomada sujinho. Mas é que eu limpei. Vou deixar aí pra vocês verem. Tchau. 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 É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.